Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Dead by Daylight e hoje pra gente jogar de artista, mano. Faz tempo que essa killer não aparece aqui no canal, uma das killers mais fortes do jogo. Tempo atrás eu fiz uma tier list, onde eu botei ela no top tier aí, no caso, tierá, né? Do tierá pra cima eu digo aí que são os killers top tier. Ela é uma das killers fortes lançadas ultimamente aí, que o Behavior tem feito killers mais fracos, ou killers focado em controle de mapa, ou focado mais na chase, mas sem controle de mapa nenhum. E ela é um killer assim, que tem uma chase muito forte e até tem um controle de mapa, mais ou menos aí, com os corvos que seguem até depois do mapa aí, né? Vocês tão vendo aí que eu mudei um pouquinho meu fundo aqui, eu vou fazer algumas intros com esse tipo de fundo, onde tem o meu meio Memento Mori aqui, que eu mesmo fiz, né? Com EVA e tudo mais. Fiz agora essa máscara do Legion Neon aqui, ó. Ficou muito foda. E também fiz a faquinha, que mais pra frente eu mostro pra vocês e quando eu fizer um próximo vídeo de Legion, fechou? Bom, vamos lá, sem mais enrolação, pra explicação de builds aqui e depois pro videozinho. Bora lá. Buildzinha na tela, tô levando aqui essa seguinte build, tá pessoal? Pra mim, uma das melhores, se não for a melhor build aqui pra artista. Obviamente, Pop Goes the Weasel não pode faltar, eu acho que em nenhum killer esse perquezinho aqui. Cada vez que a gente hook sobre a event tem 45 segundos pra quebrar um gerador quebrando o gen, ele regride 25% do progresso total instantaneamente, véi. Tô levando aqui então o nosso Corrupt Intervation, perquezinho aí de early game, né? Basicamente obrigatório hoje em dia, cada vez que começa o jogo, os três geradores mais de 200 mil são trocados por 120 segundos, e isso dá uma ajuda a evitar uns dois primeiros gens aí, que sempre saem muito rápido. Tô levando aqui então o Churrasco com Chili, ou Barbecue em Chili, que na minha opinião é um perque muito bom pra ela depois que você hook sobre a event pra poder acertar os corvos de longe, ou pelo menos saber mais ou menos onde é que o pessoal tá ali perto do gen e tal, já encheu o saco com os corvos de longe, certo? Então, cada vez que eu hook sobre a event eu vejo quem está a mais de 40 metros de mim, e também ganho um bom de Blood Punch no final da partida. Ainda tá level 1, mas já faz o que ele tem que fazer. E obviamente o gancho do tormento ressonanciador, que é o Pop Wi-Fi basicamente, né? Cada vez que eu hook sobre a event num gancho especial, que é esses ganchos brancos, que vocês vão ver aí na partidinha, eu simplesmente explode o gerador com maior progresso no mapa, né? Então, reduzindo 15% do progresso total dele, né? Então, se alguém estiver trabalhando nesse gerador, eu posso ir até lá e aplicar um Pop ainda por cima, porque se alguém estiver fazendo o gen no momento que ele explodir, vai gritar e basicamente vai interromper o regresso dele. Sendo assim, eu posso ir lá e aplicar um Pop. E aqui nos Addons, eu tô levando o Sino de Prata, que simplesmente faz com que quando eu acerto um Corvo no sobrevente, que não machuque ele, ou seja, aquele que fica infectando o sobrevente e tudo mais, ele fica com o estado alheio, ou seja, ele não escuta o meu raio de terror. Então, eu posso simplesmente chegar de surpresa nele, ou simplesmente fazer alguns Mind Games e alguns Loops fechados. E tô levando aqui o Carnista Apodrecida, que diminui em meio segundo a recarga aí dos Pássaros do Tormento, após um Corvo levantar voo, certo? Basicamente, essa é a Buildzinha, ou uma das melhores Builds, se não for a melhor Build, aí pra nossa querida Artista, velho. Ok, cai o Pântano, mano. É a variação do barcão. Não, eu nasci bem no meio do mapa, não adianta nem eu querer mandar a Corvo. Mais. Ai! Ai, velho. Nice! Caralho, velho, me ligando, mano, sai. Não posso demorar muito com esse cara na tease, eles vão fazer aquele gerador lá em cima. Cuidado de hard, tanto de mapa, velho. Vamos lá. 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 Caralho, ele tem essa palha de God. Só rushei, só. Hum. Eu vi aquele cara ali no barbequeiro. Ah, mano. Esse mapa, ele é muito ondulado, cara. O corvo só pega se for certinho, no mesmo ângulo. Dead hard, tá? Só give o looping. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, ele estava esperando o corvo sair Desculpa, velho Mas vou precisar Todo segundo aqui é pouco, velho Ok, o Hit Validation faz a serra parar como se eu tivesse Ah, a verdade tem essa porra desse Hit Validation, né, cara? Tem esse Hit Validation, cara O outro já passou pro save A Maggie volta pro gen e eu evito O coisa aqui, ó Agora ele troca gancho e a Maggie, né? Boa essa partida aqui agora Ok O maluco correu pra lá Eu sei que tá alto, não é a intenção pegar É só pra avisar se tem alguém perto É, ó Mas passou tão alto que nem pegou o aviso Olá, Maggie Oi? Oi? Caiu? Ué Toda perdida no mapa, hein, Maggie? Não dá tempo Sabia Nossa, não pegou Nossa, agora que ela usou o Dead Hard dela, cara Bela partida de artista, mano O mapa me ajudou, não vou negar Panto, eu não acho que é o único mapa mais balanceado pra aquilo E Sabatani Se tiver aí, mano Enche o saco do abóbora pra ele abrir uma live de noite, tá? Por favor Te imploro 75 pau, velho Eu digo pra ti, mano Killer farma muito, bebê Simar Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri